Mais um novo filme da DC Comics está nos cinemas neste momento, e vamos ver se ao menos eles acertaram dessa vez, né? Por favor. Não sei mais a rolação, bora pra nossa crítica. Fala meus queridos, eu sou o Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu canal Nerd. E caso você seja novo, eu peço pra que se inscreva no canal pra me motivar a continuar a postar vídeos e assim o canal crescer. E caso você também queira ser notificado com o que tá acontecendo na cultura pop, e até mesmo se influenciar no meu conteúdo, é só me seguir no Instagram. Besouro Azul é um dos personagens mais antigos criados pela editora, e muitos já usaram o manto. Só que o mais recente é Jaime Reyes, um adolescente latino-americano de uma simples família de Palmeiras City. O personagem já teve adaptação em animações, e até um live-action que não chegou nem a ser lançado, e ainda bem. E o novo longa, do Inseto Azulado, era originalmente um filme da própria de Biomax, uma antiga diretoria. Mas que acabou recebendo uns trocados pra ser lançado diretamente nos cinemas. E obviamente se desse um resultado bom, ia garantir algumas sequências até. E eu confesso, eu não tinha muita expectativa pra Besouro Azul não. Tanto que nem trailer explicado eu trouxe pra vocês, na verdade, né? Mas eu vou ter que engolir realmente o meu ceticismo e dizer pra vocês que, tirando os clichês e alguns elementos bem bregas, é um ótimo filme de origem. O roteiro captura muito bem a representatividade latino-americana nos Estados Unidos, sem ter que recorrer aos estereótipos. O Zolo Mariduenha, ele é um excelente ator, que tem uma motivação muito forte, e é o clássico que, tipo, não quer ser herói, mas no fim aceita o chamado do destino. Pelo menos ao meu ver, eu me diverti bastante com as referências. Além de, é claro, a atriz coadjuvante perfeita, Bruna Marquezine. O que eu posso dizer? Ela é ótima. A personagem é brasileira, e sim, temos ao menos uma frase que ela solta. E por eu ver legendado o filme, é a própria voz da atriz mesmo. E eu não sei dizer se ela dublou ela mesma na versão dublada do filme, mas foi uma ótima personagem. E mesmo que tenha sido bem implicitamente feita como um par romântico pro herói, eu ainda acho que ela é bem autossuficiente. O resto da família, ela é muito divertida, e até emocionante em alguns momentos. Só que a minha favorita é a vovó Reyes, que tem uma das melhores frases do filme. Em questão de aspectos técnicos, é muito bom. É tudo muito bom, na verdade. As cores mais destacadas, obviamente, são roxo e azul. E a própria cidade, que é totalmente fictícia, ela é bonita na tela grande do cinema. O Trage sendo quase todo em efeito prático, tornou pra mim a experiência mais interessante. Mesmo tendo que recorrer em alguns momentos ao CGI, nos momentos de transformação, né? Mas que era praticamente substituído no próximo take. A interface do Trage ainda não me passou aquela sensação de high-tech. Mas eu acho que se tiver uma continuação, eles conseguem na atualizada e pulem mais isso aí. A trilha sonora, ela é composta por sucessos dos anos 70 e 80 e 90 até. Só que eles, obviamente, alteraram pra letra C em espanhol. O que pra mim foi muito divertido. E o tema do Besouro Azul é bem épico, pra falar a verdade. Nada muito inovador, mas tipo, nada tão genérico também, sabe? Porque realmente pra mim é uma coisa boa. E no geral, mesmo com vários elementos bem, bem bregas e clichês, o Besouro Azul consegue entregar uma boa história de origem, que é respeitosa na direção do Angel Manuel Soto, e é uma boa experiência pra ver com a sua família. Além de ter uma boa moral de história. E também nascer nas pós-crash deixar pra gente aberto um futuro bem interessante pro universo da DC. A propósito, não esquece disso aí. O próprio James Gunn falou pra gente que este é o primeiro personagem do novo DCU dele. Ou seja, a gente também tem menções ao Batman, Superman e tal. Normalmente eles não aparecem, mas a gente tem menções. Ou seja, já existem esses personagens desse universo novo do DCU. E é claro que a cena pós-crash dá pra gente uma pista do que tá pra poder vir no futuro. Então, fique pelo menos pra você ver a primeira cena pós-crash do filme, tá bom? A segunda cena pós-crash é mais uma referência pra gente que é brasileiro só. Mas fica pelo menos pra primeira, porque realmente ela tem uma coisa muito importante que realmente vale a sua atenção. Mas é isso pro vídeo de hoje. Caso você tenha gostado, por favor, se inscreva no canal pra você me motivar a continuar a crescer. E então eu vejo vocês em um próximo vídeo, né? Então, fiquem agora com meus últimos vídeos que eu postei, que também são muito bem feitos, eu gostei pra caramba de gravar eles. e fiquem com Deus e tchau, tchau. Naná? Eu me convido de voltar. Eu estava debaixo, mas eles dizem que eu estava debaixo agora.